Oi, taurinos! Vamos lá pra leitura bônus de vocês. É pra quem tem só o Lua Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Touro. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. É uma leitura bônus, tá, Touro? Tá sendo lançado outro vídeo pra vocês hoje, que é o vídeo semanal. Isso aqui é um extra. Então, quando acabar isso aqui, você vai lá na primeira página do canal pra ver o outro que eu lancei, que é o semanal, tá? Pode ser que não seja pra você, porque nem toda leitura ressoa pra você, pra todo mundo, na verdade, né? Vou ter que estar ciente disso, tá? Veja sempre os outros signos do seu mapa. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Tem que fazer o mapa astral pra saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição o link pra vocês fazerem o mapa astral, tá? Vamos lá. Carta da Ostra. Tem live amanhã, tá? Live em uma hora da tarde, pra leituras pessoais por 30, por 20 ou 24 reais. Se quiser aparecer, fazer uma leitura comigo, é só aparecer na live. Bota a live no celular aí pra lembrar, tá? Cultura. Leão. Ovo negro. Ai, tô sentindo uma mágoa aqui, não sei explicar. A carta de um grupo de pessoas. A carta fala de mais gente envolvida, mas sempre três ou mais. Eu tô sentindo aqui, Capricórnio, não, Touro, é uma mágoa, uma mágoa de um grupo. Eu tô sentindo uma coisa de mágoa aqui. Eu tenho uma mágoa com o que um grupo fez comigo. Não sei se tem alguma coisa a ver, tá com a outra leitura. Pode estar ligado a outra leitura que tá sendo hoje, tá? Quando você acabar de ver o vídeo, vai lá ver o outro de Touro. Aqui tem uma mágoa muito profunda de um grupo aqui. Não sei se é um grupo que te excluiu. Eu tô sentindo uma pessoa engasgada. Eu tô sentindo que você não consegue, não... A carta fala de comunicação, mas você tá distante, você não tá falando com esse grupo. Eu não sei quem vai falar no tarô, mas eu tô sentindo uma mágoa pra ter um grupo... É quando eu falo um grupo, às vezes não é um grupo que se conhece. Por exemplo, um grupo de pessoas, por exemplo, uma pessoa que você gostava muito no trabalho, um grande amigo. Entendeu? Às vezes é um monte de gente de áreas diferentes da tua vida, mas é um grupo, um grupo. Um monte de gente que te ignorou, te excluiu aqui. Tem uma grande mágoa, tem uma grande mágoa com essa carta aqui, que é elemento água. Elemento água fala de emoção e tem uma coisa assim meio retida dentro de si. Tipo, eu só não consigo esquecer. Eu sinto que você tenta manter a força, manter assim. Eu sei que foi o melhor pra mim, mas tem uma mágoa, sim. Tem uma mágoa. Você chora de vez em quando. Não tem problema de todo, muito pelo contrário. Gente, Snow, gente. Meu gato... Snow foi... Desculpa, porque a Bel começou a comer, porque eu tenho dois gatos, né? A Bel, que é a menina, e o Snow, que é o menino. A Bel começou a comer, fez barulho. Quando eu fui olhar, tá a Bel comendo, assim, no potinho do lado, tem um potinho de água. O Snow jogado em cima do potinho de água. Ele encosta a cabecinha no potinho de água, se deitado, e o bebê bebendo de lado, assim. Ele é uma figura, de novo, gente. Muito folgado, enfim. Vamos tirar o oráculo aqui, vamos ver o que a gente vai falar no tarô. Mas aqui tem uma coisa, assim, que eu tô sentindo até de você tentar manter a razão, ao mesmo tempo que ainda te magoa, te machuca. Você nunca vai esquecer isso aqui, que eu acho, cara. Nunca vai esquecer essa exclusão aqui. Aí, Toro, você pode estar nesse grupo aqui. Não conheço você, entendeu? Você excluiu uma pessoa aqui, você é um grupo que excluiu uma pessoa aqui. Gaia, espírito de resiliência, conexão com a terra. Mantenha-se com o pé no chão, na confiança e na fé. Mantenha-se aterrado na confiança e na fé. Aqui tem uma coisa, assim, olha a carinha dela. Eu tento manter a pose, que tá tudo bem. Não, assim, eu sei que foi melhor pra mim, mas tem uma mágoa. Tem uma mágoa. Aqui tem que você tentar o tempo todo se mantendo a razão e você consegue bater. Uma mágoa, vou dizer o quê? Isis. Mágica da... Mágica, sei lá o quê? Chamando o seu poder de volta. Chame o seu poder de volta e... Ah, é uma coisa aqui que é certa pra você. Uma coisa assim, chamando o seu poder de volta aqui, enfim. Tá? Aí, Isis. Olha o que eu contei. Ha, 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 ha. É um baralho antes, touro. A justiça, em vários baralhos. Cada um vai colher o plantor. Eu não sei o que você fez aqui, touro. Que as pessoas se afastaram de você. Aqui é uma pessoa que fez a coisa certa, né? Uma pessoa que fica... Ó, essa carta fala de comunicação. Aqui você tem que tomar cuidado, touro, que às vezes você... A pessoa pode ter se afastado de você porque você fala um monte de coisa sem nada a ver. Tá? Toma cuidado aí. Às vezes as pessoas que têm razão te conhecem. Às vezes você fala um monte de besteira. Aí as pessoas estão se afastando de você. Aqui não é o caso. Tem alguma coisa que você falou, uma comunicação verdadeira aqui que... A justiça é assim. Todo amor que você doou e você não recebeu de volta, você vai receber um dia. Essas pessoas que te ignoraram aqui. Tô sentindo pessoas que cortaram a comunicação com você. E tem gente querendo voltar. Igual outra leitura, né? A temperança fala de equilíbrio, de paz. Também fala de reciprocidade pra mim. Oi, Nonô. Embaixo de você, touro. A carta do Eremita que fala uma pessoa sozinha. Embaixo de você. Uma pessoa sozinha que teve uma exclusão. Você foi excluído de um grupo. Aqui pode ser sim, um grupo que se conhece mesmo. Eu vou dar um exemplo. Você, de repente, tem um grupo de amigos. Você brigou com alguém do grupo e se afastou. Se a galera ficou do lado dessa pessoa aí, provavelmente ficou. Ela que tava errada. Aqui tô dando um exemplo. São milhões de cenários aqui. Pode ser até coisa de família. A roda da fortuna fala de destino. Aí vem, bada dessa galera, o diabo. Aqui, como eu falei na outra leitura, teve mal dizer também pra um de vocês. As pessoas que ainda ficaram lá falam mal de você nas bastiduras. É, touro. A torre e a casa caindo. A torre pode simbolizar quebra de paradigmas. Algum de vocês é cor de família. Não sei se você tem uma família, por exemplo... Gente, aqui não tem nada contra a religião, não. Mas tem uma religião ou outra aí que você é cheia de preconceito. Se tá numa religião... Tua família tá numa religião cheia de preconceito. Você não concorda com isso? Ninguém tá falando de se afastar de família, não. Pelo amor de Deus, gente. Mas você não quer ficar compartilhando esse tipo de ideia. As pessoas te excluíram das coisas. Torre e a casa caindo. Intervenção divina. Temperança. A rainha de pausa é a rainha da ação. Ó, sete de pausa é uma casa falha pra sono defensiva. Eu não sei se você... Algum de vocês fizeram alguma coisa... Aqui estão vários cenários. Algum de vocês simplesmente amigos se afastaram mesmo. Porque não amavam tanto você assim. Tá? Por mais que você tenha sido legal com essas pessoas. O sete de pausa faz ficar defensivo. O sete de pausa também pode simbolizar... Qual a rainha de pausa é a rainha da ação? Que talvez você tenha definido alguma ideia... Que era pra essas pessoas terem te ajudado a defender também. Só que ninguém te quis acompanhar. E ainda ficaram falando mal de você no debatidão. Essa casa falha é uma opção defensiva. E muita gente contra você aqui. Algum de vocês denunciaram alguma coisa, alguma pessoa. Algum de vocês é a cor de família. Sabe aquele negócio assim? Pagem de pausa é a carta da internet também. Algum de vocês defenderam coisas na internet. Mas aqui são vários cenários. Eu vou falar uns cenários aqui que estão vindo na minha cabeça, tá? Cavaleiro de ouro fala de... A pessoa de confiança. Sete de ouro com quatro de copa. Tem uma apatia aqui, uma tristeza. É, o touro complicado. Ai de copa. Nesse baralho pra mim fala muito de choro, tristeza, choro. Muita lágrima. Sete de pau de novo apareceu, né? Lágrima, tristeza. Fala de muita emoção. Ai de copa, né? Ai de copa. Rei de paus com oito de ouros. Tem um casal aqui. Ai de copa. Por que esse rei de paus tem com oito de ouros? Vamos ver se vai vir uma parceria pra você. De amizade. Uma nova parceria de amizade. Um romance, sei lá. Nossa, eu sozinho. Ai de ouro, eu sozinho. A de ouro é um novo projeto de trabalho. Algum de vocês foi uma questão de trabalho aqui. Teve alguma coisa no trabalho que você tava defendendo. Ninguém quis ficar do teu lado. E você tava certa. Ou você vai ganhar uma oportunidade aqui. Ou de fora, uma nova oportunidade. Algum de vocês é uma questão de trabalho? Touro, que você, por exemplo, você entrou numa empresa. Aí as pessoas não queriam te ajudar. Ficaram te excluindo. E você acabou de ser mandado embora. Você vai receber uma proposta muito melhor. Tá? Ou então vão pedir pra você voltar pra esse emprego. Teve uma injustiça aqui. Eu não sei. Pode ser uma injustiça de emprego também. De repente, essa carta vai de trabalho. Essa pessoa aqui vai te chamar pra uma nova oportunidade. Uma oportunidade de ouro. O mago fala de materialização. E com a estrela fala de... Eu tô falando... É como se o universo vai te dar um presente. Você merece. Tem uma coisa de injustiça aqui na tua leitura. Fala mais aqui. Ali do lado. Ah, justiça. De novo. Cada um vai colher o que plantou. A justiça divina será feita aqui. Se você perder alguma oportunidade ruim. Algumas amizades. Você vai ganhar outras bem melhores. Uma oportunidade de trabalho bem melhor. Tá? Essa carta fala de carma. Morte faz finalizações. Eremita. Nove de... Ai, que sacanagem, gente. Cavaleiro de copa com nove de espada. É uma pessoa... Sabe por que eu tô sentindo uma pessoa num vácuo aqui. Eu tô sentindo que algum de vocês... É que se vocês estiverem aqui... Era uma pessoa que tentou fazer amizade com você. Você ignorou a pessoa. É uma pessoa legal, touro. Se você fosse a herbeira aqui. Aí... Porque esse cavaleiro de copa com nove de espada... É uma pessoa tentando ser legal com alguém... E só se ferrando. Essa carta fala de ser legal, né? De se oferecer amor. Uma nova de espada fala de pesadelo. Pesadelo. Nossa, que sacanagem isso aqui. Nove de ouro é uma pessoa sozinha. Dou de espada com a temperança. Isso o que quer dizer, universo? Oito de espada diz... Ai, muita carta. Não quero uma carta só. Muita carta fica... O que quer dizer essas duas cartas aqui? Dez de pós fala de um peso. Aqui tem uma mágoa. Essa carta aqui tá me dando a sensação que você não vai conseguir esquecer. Você não vai perdoar essas pessoas, eu acho, touro mesmo. Eu não consigo esquecer. Essa carta faz de um peso. Então, karma fala de karma. E também fala... É a carta do julgamento. Essa carta é a carta do karma, tá? Tá? Nesse baralho, a julgamento é a carta do karma. Pra vocês verem. Sete de pós pode ficar na defensiva. Você tem que... Algumas situações aqui, alguns cenários, você ainda teve que ficar se defendendo. Nossa senhora. Sete de espada. Um louco. Ai, gente. Aqui tá uma sabotagem. Aqui o louco é uma nova jornada. Aqui, claramente, algum de vocês tentaram fazer amizade com pessoas que você gostava e foi... Essa carta foi de coisas novas. Só que você foi ignorado aqui. Algum de vocês tinham acabado de fazer amizade com a pessoa, a pessoa do nada começou a te ignorar. Assim, é uma sacanagem isso aqui, gente. O universo vendo tudo. Aqui é uma pessoa saindo de fininho, de um novo início, assim. Eu não sei, cara. Eu entendo você ter essa maga carta do cavalo de espada, fala de um corte. Algum de vocês iniciaram amizade com alguém, a pessoa logo te cortou. Mais um aqui. Se você ter feito nada, tá? Ah, um grupo de pessoas. Três de copo é um grupo de pessoas. Aqui é uma galera. A roda da fortuna. Complicado, gente. Pra finalizar o tarot. O três de paus. Nove de paus fala de andar na dor. A torre invertida. A torre invertida. Sete de paus. O que é que essa torre tá invertida? Nove de copas com o rei de copas. Cinco de ouro. Não sei se algum de vocês avisaram, alertaram sobre romance pra alguém. A pessoa te ignorou. É para essa verdade. Sete de copa e um cavaleiro de espada. Será que ela tá falando de ilusão? Será que ela tá falando de um corte? Algum de vocês, gente. Essas pessoas te abandonaram por ter feito amizade com outras pessoas, sabe? Porque ele é amigo. São vários cenários, tá? E só falando que essas pessoas que fizeram amizade com outras pessoas te abandonaram vão ficar sozinhas. Porque as amizades também vão embora. Ainda vão embora. Essa carta de investida fala de um caos aqui. Dez de ouro. Pra finalizar o tarô que eu vou tirar o oráculo de arco de Miguel. Caiu uma, mais uma. Roda da futura de novo. Fala de mudança de ciclo. A sacerdotisa. Com dez de espadas. Vai ter uma virada de mesa aqui. Vai voltar tudo pra você, tá? Ô toro. O sol fala de alegria, de sucesso. E o imperador é a pessoa que tem o controle da sua própria vida. Você vai ser uma pessoa que vai ter muito sucesso aqui. Você vai ser muito reconhecido, tá? O imperador tá acima dos reis. Mesmo se for uma mulher. Tá? Vai receber tudo em troca. Tá? E obviamente essas pessoas que te abandonaram de uma forma injusta também vão pagar. De alguma forma aí vão pagar. Arcandio de Miguel. Abraça o seu propósito de vida. Estou guiando você para o seu propósito de vida divina. Fazer seu coração alegre é como... Ai gente, tô afim de traduzir não. Esse negócio de abraça o seu propósito de vida. Eu não vou traduzir, gente. Porque eu tô assistindo... É como se algum de vocês já vão cumprir alguma missão divina aqui. Por isso que eu tô assistindo algum de vocês denunciaram, fizeram denúncia até na internet. E as pessoas não quiseram andar com você porque não queriam queimar o filme. E quando você faz uma denúncia, muita gente fica contra você. Você mesmo dizendo a verdade. Abraça o seu propósito de vida. Tem uma coisa aqui de... Alguns de vocês tinham uma missão divina que as pessoas... Que você abraçou o seu propósito de vida. Essa é a missão. Só que tinha alguma coisa a ver com alertar, denunciar. Até na internet ou outra coisa também, pessoalmente, seja lá o que for. E ninguém quis andar com você. Tá? Alguém novo está vindo. Um importante novo relacionamento está no horizonte. Abre a sua mente e coração para que a alegria possa entrar em sua vida. Eu falei pra você que tinha uma parceria aqui. Que eu vou oferecer algo aqui muito legal. É um dos merecimentos de vocês. É uma parceria legal. Tanto de trabalho, quanto amizade ou romance. Tá? Mas eu tô assistindo com a Rainha Rei de Paus. Com uma coisa de... De algum projeto você vai criar com essa pessoa. Algum trabalho. Tá? Com essa pessoa aqui. Mesmo se for romance também. Mas o naipe de Paus fala muito de projeto. De botar a mão na massa. Entendeu? Fala de alguma coisa que... Não tem muito amor aqui. A de ouro é um projeto muito sólido pra você botar tudo pra frente. Que pode ser simplesmente que você... Algum dia vocês foram injustiçados aqui no trabalho. E você é chamado pra trabalhar num lugar. Que você vai criar uma grande parceria com essa pessoa. Então você vai receber tudo em troca. Tá, touro? E se você ficar triste com essa... Com essa... Às vezes fica melancólico com essa exclusão. Que não se permita. Uma coisa que te machuca. Não fica tentando racionalizar essas coisas, não. Dá vontade de chorar, chora. Tá bom? Deixa aí nos comentários a situação de vocês. Eu gostaria de saber mesmo. Eu vejo tudo, tá? Veja também, sim, a outra leitura de touro hoje. Porque claramente tem a ver com essa leitura aqui também. Uma liga a outra. Tá bom? E amanhã tem live em uma hora da tarde. Se você quiser fazer uma leitura pessoal comigo, aparece na live. Tá bom? Beijo.